Olha só, nós estamos aqui no setor de tecnologia da Cell Shop no Paraguai. E, alguns dias atrás, semana passada, aconteceu o maior evento em termos de tecnologia esperado pelos aficionados por iPhone, o lançamento do iPhone 13. E ele veio em quatro versões, o mini, o iPhone 13, o Pro e o Pro Max. E você já encontra aqui na Cell Shop. Lembrando que eles são revendedores autorizados, então a compra é 100% garantida. E eles também têm um setor para você consertar se você precisar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, olha as cores do mini que chegaram. Tem esse tom de azul, olha só a coisa bonita. Aí tem o black, o rosa, o vermelho e o branco. São cinco cores do mini. Olha só, não é em qualquer lugar que você encontra toda essa variedade. E aí, aqui nós temos as cores do iPhone 13. Olha só, nós temos ele no prata, de acordo com o tamanho varia. Esse aqui, que é um tom de chumbo. Aí tem esse azul aqui, que eu estou completamente apaixonado, que é o blue. E aí tem o dourado. Olha que coisa bonita. Bom, mas além da beleza, tem a questão da tecnologia. As câmeras deles são maiores, mas não é só no tamanho aqui que são maiores. É uma pequena diferença. As câmeras dele, na verdade, é o grande destaque, né? De fotografia e para você filmar. Por exemplo, se você está em um ambiente mais escuro, ele regula a luz e te dá uma qualidade melhor. E cada câmera tem 12 megapixels. Ou seja, isso é qualidade. E ela tem três tipos de lentes diferentes. Até quando uma pessoa está em movimento, ela consegue fotografar e acertar isso. Então, a maior revolução, na minha opinião, em termos de tecnologia, do 12 para o 13, são as câmeras, a qualidade que ela tem e a sensibilidade na hora de filmar. Tem alguns vídeos, inclusive, se você procurar aí na internet, que eles estão fazendo, inclusive, filmes com o novo iPhone 13. Então, em termos de tecnologia, ele é imbatível. Aliás, sempre no final de ano, as pessoas ficam com essa expectativa no ar, esperando o lançamento. Dessa vez foi antecipado, né? Porque nós estamos em início de outubro e semana passada já aconteceu. E a Cell Shop já tinha isso aqui desde semana passada. O Pro e o Pro Max, inclusive, esgotaram. Agora a gente tem o Mini e o iPhone 13. E a cor dele, a sensação dessa vez, nos telefones da Pro Max e do 13, é essa cor aqui, que é um tom de azul clarinho. Eles batizaram essa cor aqui com um nome muito interessante. Mas eu gosto muito da tonalidade do azul bebê. Mas independente de cor, a grande sensação, em termos de tecnologia, são as câmeras para fotografia. Você que trabalha com isso e você que precisa e que gosta, agora você tem uma câmera profissional e uma filmadora, digamos assim, também. Bom, vale ressaltar que aqui na Cell Shop, no Paraguai, você já encontra o iPhone 13 e eles são revendedor oficial autorizado, 100% de garantia. Vale a pena você passar por aqui e conferir essas novidades que você encontra primeiro aqui. E como você viu, nós temos várias unidades, mas isso chega de manhã, quando é à noite, já acabou. E aí